Ai, nossa, eu não quero ir pra escola Por mim, eu faltaria todos os dias E também a minha mãe tá viajando Tive uma ideia Já que a minha mãe tá viajando a trabalho Eu posso voltar todos os dias Nossa, que ótima ideia Não vou precisar ficar estudando Estudar é um chato isso Meu Deus, insuportável Pra que ficar estudando? Não vai aprender nada mesmo Tive uma ideia também Eu tô muito afim de ficar limpando Aqui em casa, ficar varrendo Ficar fazendo as coisas aqui Eu acho que eu vou pedir pra minha amiga Falando que eu tô muito mal E vou falar pra ela Limpar a casa pra mim Nossa, é uma ótima ideia E minha amiga ela vai aceitar com toda certeza Porque ela gosta muito de mim E ela é muito minha amiga Então é óbvio que ela vai me ajudar Não é possível que ela vai negar, né Então eu vou mandar mensagem pra ela Falando pra ela correr aqui em casa Porque eu preciso falar um negócio pra ela Quer saber? Eu não vou mandar nada pra ela Não vou nem ligar Não vou nem mandar mensagem Eu quero que ela chegue aqui em casa E vê que eu tô mal Ô mãe, eu já tô indo lá na casa da minha amiga, tá? Porque eu preciso buscar ela Pra gente ir pra escola Ah, tá bom, Bia Boa aula, viu? Vai lá Tá bom, tô indo Deixa eu ir rápido Porque eu tenho muita coisa pra... A gente tem muita coisa pra resolver A gente precisa chegar cedo nessa escola A gente tem tanta coisa aqui, senhor Já vou entrar, né? Porque eu já sou de casa mesmo Cheguei, Lorena Lorena? Que que é isso? Você tá no chão toda largada Nem mudou de roupa Tá pálida E com esses... Um monte de bolinha no rosto Eu tô mal, mal Ai, eu não vou nem pra escola Que? Eu não tô entendendo nada Que você tá falando Eu não vou pra escola Eu tô muito mal Olha, eu preciso que você me ajude aqui em casa Porque senão eu vou ter um desmaio Eu preciso que você me ajude, sabe? Minha mãe tá viajando, então... Eita, meu Deus Calma, eu te ajudo sim Relaxa Ai, meu Deus Lorena, levanta daí Olha, eu não vou pra escola, tá? E eu preciso que você me ajude o dia inteiro Você já disse isso Olha, pode deixar Eu também falto pra te ajudar Porque, meu Deus Você tá pálido Você não pode ficar assim, não Ai, por favor Por favor Eu quero uma comida Pra eu não poder ficar forte Olha, eu vou lá preparar alguma coisa pra você Tá bom Ai, meu Deus Eu não acredito que ela tá doente Nossa, mas ela tá muito mal mesmo É, ela tava bem... Ela tava com um cheio de bolinha na cara Ela tava também bem pálida Ai, coitada Ela deve tá sentindo muita dor também, né? Mas eu vou preparar alguma coisa pra comer É... O que você quer comer, Lorena? Quer comer doce, salgado, comida? Acho que você precisa comer comida Ai, eu quero alguma coisa doce, por favor Tá bom, tá bom Eu pego Mas não será melhor você comer, tipo, comida? Ai, não, não É doce mesmo Doce eu acho que vai melhorar Certeza? É, sim Tá bom, então Então eu vou fazer Tudo pra você ficar melhor Eu tô muito mal Eu preciso de doce Tá bom, tá bom Relaxa Eu vou pegar algum doce pra você De nada Eu vou lá pegar, tá? Fica aí Ai, acho que eu vou fazer um brigadeiro Ai, mas pior que eu nem sei se tem brigadeiro E eu vou me virar Olha, Lorena Tá lá no fogo Eu fiz uma panqueca pra você, tá? Eu não tinha mais nada de doce pra fazer Se você quiser tem um bolinho pronto já Já vai querer? Ai, quero, quero Por favor Então tá bom Toma aqui, olha, seu bolinho Toma Ai, nossa Hum, nossa Que cheirinho bom Deixa eu pegar aqui Ai, obrigada Isso daí vai ser Os porcentos Deu ficar bom Juro pra você Ai, não precisa agradecer Olha, come bastante, tá? Uhum E fica bem Se precisar de mais alguma coisa É só me chamar Tá se sentindo bem? Tá se sentindo alguma coisa estranha? Tá querendo alguma coisa? É, nossa Sim, sim Eu não vou conseguir limpar a casa Minha mãe, ela vai ficar muito brava Será que não tem como você limpar pra mim? Claro, claro Óbvio que é limpo Obrigada Ai, nossa Limpa o chão Limpa os quartos Limpa o banheiro Por favor Faça isso por mim A cozinha também Óbvio Eu faço sim, tá? Já que você não tá se sentindo bem Você tem que ficar bem logo, né? Eu tô passando mal, juro Oh, meu Deus Quer que eu liguei a televisão? É Sim, sim, sim Acho que vai me fazer bem Deixa eu ligar aqui Pronto Olha, eu tô ligando aqui a TV Ó, vou deixar aqui no seu programa favorito, tá? Fica aí Aham, tá Ai, agora vamos lá, né? Deixa eu terminar aqui o brigadeiro Que dinheiro é esse? Deve ser da minha filha Ela deve ter esquecido aqui Com certeza essa menina, hein? Esquece tudo Deixa eu guardar, vai Nossa, mas calma Como que ela vai comprar lente na escola? Vai que ela tá com fome, né? Não coma na escola E queira comprar na cantina Vou levar pra ela Oi, diretora Tudo bom? É, então Eu queria deixar esse dinheiro com a Bia Minha filha Ela tá aqui na escola E ela deve estar em aula, então Bia Calma, deixa eu ver aqui Olha, pelo que eu tô vendo A Bia não veio hoje Como assim? Não tô entendendo, diretora Ela não veio hoje? Ela veio Ela ainda até falou tchau pra mim Não tô entendendo É, ela não veio pra escola Não? Olha, mãe Talvez ela pode até ter vindo Mas entrar na escola E participar da chamada? Não, não, não Nem um pouco Ué, tá bom Obrigada Tchau Ué O que que aconteceu? Por que que ela não veio pra escola? Oxe Será que ela me ligou? Ou não? Falando, né? O que tinha acontecido Meu Deus Eu vou ligar pra ela, né? Pra saber o que que aconteceu Oxe Ela não tá na escola Nem entrou na escola Nem me mandou nada Vamos ligar Alô, filha? Oi, mãe Oi Eu vim aqui na escola Pra te entregar seu dinheiro A diretora disse Você não tá nem em aula Onde você tá, menina? Ah, eu, mãe Então Eu tô aqui na casa da minha amiga Ué, era pra você ter ido pra escola Por que você não veio pra escola? Ai, mãe É uma longa história Não, filha Pode falar Eu tô com tempo O que que aconteceu? Você tá aí na casa dela Você deveria estar em aula, né? Não pode ficar faltando Não, mãe É porque É uma longa história Ela ficou doente Sério? Quer que eu vou aí pra ajudar? Tá bom, mãe Pode vir sim Não, pera Melhor você não vir Porque ela tá muito mal É melhor cuidar dela sozinha, mãe Não, filha Não é melhor eu levar ela lá pra casa? Não Eu faço um chazinho pra ela Leva ela lá em casa É melhor E se ela tá tão mal Assim, filha Você não vai saber cuidar dela não Mãe Não precisa Pera Eu vou ver com ela, tá? Já volto Então, Lorena Minha mãe tá perguntando Se você quer ir lá em casa Pra você não se sentir tão mal, né? Vem aqui pra ela poder ajudar um pouco Ai, ai Tá bom Pode ser Eu quero Tá bom E agora? Eu não consigo andar Por causa que minha perna tá bamba Você não quer levar Nas suas costas, não? Tá bom Eu levo você então Vem cá Obrigada Ai, vamos lá então Ai, meu Deus Não, eu nem acredito Você tá um pouquinho pesada, hein? Ai, mãe Vamos lá Ai, eu tô leve Se você diz Vamos lá, né? Ui, cheguei Mãe Oi Vem aqui na cozinha Toma aqui Fica sentada, Lorena Nossa Sentei um pouquinho Minha costa tá doendo Ai, gente, como ela tá mal, né? Ai, então Fica sentada Come um pouquinho, meu anjo Come tudo Mas Uma pergunta, Lorena Cadê sua mãe? Ela sabe que você tá assim mal? É, não Minha mãe Ela tá trabalhando É melhor ligar pra ela É viagem, é trabalho Trabalho e vir pra cá É viagem, é trabalho Mas Mesmo assim Pra ela ficar sabendo, né? Que você tá mal Não, não Oxe, não Jamais Minha mãe Ela tá muito ocupada Não tem nem como, tadinha Mas você tá doente É Tá bom, então Eu vou fazer um xarope pra você, Lorena Vai comendo E eu vou arrumar meu quarto pra você ficar lá, tá? Tá bom Ai, já deixei lá Imagina se elas contam pra minha mãe A minha mãe, ela vai me deixar de castigo Ai, credo Não quero nem imaginar isso Pronto, olha Já terminei de arrumar o quarto Eu vou ter que te carregar, Lorena? É, sim Eu não consigo Tá bom Vamos lá, olha Eu vou te deixar aqui na cama E você descansa, tá? Ai, tá bom Deixa eu Ai, deixa eu deitar Nossa Uh, agora sim Olha, eu vou pegar alguma coisa pra você comer Vai querer um suco? Um suquinho? Eu acho que eu quero Tá bom, então Ai, meu Deus Espero que ela melhore Ô, mãe Você sabe algum remédio? Algum chá? Pra fazer isso melhorar? Porque ela tá muito mal, coitada Eu queria, tipo Eu vou fazer Pra ela melhorar-se logo, sabe? Ah, eu também, né? Cadê a mãe dela Que não deixa remédio Nem nada disso Coitada Só sai assim Se acontece alguma coisa com a menina, né? Ai, ai Eu vou fazer um xarope pra ela, tá bom? Tá bom Ou um chá Eu vou ver qual é o melhor Isso, tá bom Calma aí Deixa eu ver o que ela vai querer É, olha Minha mãe tava Ela vai preparar um chá E um xarope pra você Mas agora você quer comer o quê? Ai, ai Eu não quero chá, não Eu quero muito um leitinho, sabe? Um leite quente Mas você precisa melhorar E precisa tomar um chá Mas um leite quente É sempre bom também Hum, tá bom Então Vou lá preparar pra você Ô, mãe Ela 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 não vai querer muito chá, não Acho que ela quer um leite quente Ué, filha Leite quente? Tá bom então, né? Achei que ela ia pedir Sei lá Uma sopa Um chá Mas leite quente é bom também Porque é quente, né? Isso, é verdade Mas tá Eu vou lá preparar Eu vou aqui preparar pra ela Vai preparando o chá, né? É bom que ela pode tomar também Tá bom Ai, agora deixa eu ir lá preparar pra ela Um leite Aqui eu vou pegar o leite Vai querer chocolate? Sim Ou você quer que eu tome leite de outra coisa? Não tem, né? Não tem leite normal Eu não sou Tá bom, vou preparar Tá Deixa eu aqui preparar pra ela Ai, é tão bom fazer elas de empregada Pra mim eu faria isso o resto da minha vida Eu não preciso nem me esforçar Que eu pego coisas muito boas Tipo comida E elas colocam a comida na minha boca Ai, meu Deus Que fácil Pra mim eu fazer isso pro resto da minha vida É muito legal As pessoas deveriam tentar Mas não comigo Ai, eu tô Eu quero sorvete Traz sorvete pra mim Doindo Calma aí Mas você não queria leite Agora quer sorvete? Eu quero os dois Tá bom então A gente deixa eu levar pra ela Ué, mas ela só pede doce também, né? Talvez ela tenha preferência em doces Mas assim, eu acho que ela não vai melhorar Né? Ela só tá pedindo doce Ela só tá pedindo leite Com achocolatado, né? Pedindo todas essas coisas Ela precisa comer coisas saudáveis também Tomar o chá Ela precisa, né? Comer verdura Essas coisas que vai fazer ela melhorar rápido Mas tá bom, né? Mas algo que tem estranho nisso Tem E como tem? Mãe, você falou alguma coisa? É, não filha Eu não falei nada não Tá bom Vou levar ali sorvete pra ela Toma aqui seu sorvete, Lorena Desse jeito eu vou melhorar bem rápido Tá bom então Espero que você melhore Mãe, acho que desse jeito Ó, ela falou que desse jeito Vai melhorar bem mais rápido Nossa, dá pra ver que ela tá até com uma tossezinha seca Filha, você não tá achando isso estranho? Por que seria estranho, mãe? Ah, sei lá Ela não teria vontade de comer doce e essas coisas Porque ia ficar amargo a boca dela, né? Também Ela precisa comer coisas saudáveis Ela não tá comendo coisas saudáveis Como que ela vai melhorar assim? Ah, mãe Talvez ela só esteja tipo um pouquinho mal E tá querendo comer alguns doces pra melhorar, sabe? Tá bom, né filha? Se você tá dizendo, eu vou acreditar É, deve ser coisa da minha cabeça também, né? Pelo visto ela deve gostar de doces Sim, mãe Talvez ela só seja muito fã mesmo É, isso é verdade Mãe, agora dá licença que eu tenho que terminar o leite dela Ah, tá bom, filha Quanta coisa que eu tenho que fazer, hein? Ui, já tô começando até a ficar tonta Eu vou oferecer agora o remédio pra ela, tá filha? Vou lá Tá bom, mãe Vai lá Espero que com esse remédio ela melhore E eu espero também que ela queira tomar remédio, né? Porque ela é horrível pra tomar remédio Oi, Lorena Então, ó Trouxe um remedinho aqui pra você Pra ver se você melhora mais rápido Ah, não, não posso Por que não? Por que não? Desculpa, tia Porque isso faz mal pra mim Eu também começo a ter calafrios Ué, mas você tá tomando sorvete? Não, mas esse daí Sorvete não dá calafrios pra mim Pra você ver como é doidura Calafrios não dá Quer dizer, calafrios Dá muito É remédio, dá muitos calafrios Então Você tem por quê? Alergia ou por quê? Não tenho, tenho alergia disso também Nossa, que estranho Então aí você tem que ficar passando mal? É E também Sua mãe, né? Da outra vez Quando você veio aqui Sua mãe disse Quando você não estiver bem Estiver passando assim mal Aí, né? É pra dar remédio pra você Mãe, como você sabe, né? Minha mãe Ela não bate bem da cabeça E Eu sei Ela fala cada coisa, sabe? Ela não entende muito essas coisas aí Ah Então é meio doidura Atrás de doidura Ah Cadê eu? Aí ela só fala blublagem Ai, tia É porque eu não posso, né? Eu queria tanto tomar Pra mim ficar bem Então Eu nunca me disse que ela tinha alergia Ai, cada uma, viu? Quer saber? Eu acho que já tá na hora de eu retocar um pouquinho das minhas espinhas E essa, sei lá, se é espinha Sei lá Mas é espinha Finge que é espinha Melhor retocar, né? Porque senão vai que elas descobrem Ai É, filha Você não tá achando ela estranha, não? É o que? A sua amiga, Lorena? Não, mãe Mas, ó, mãe Depois a gente conversa isso Você pode pegar o leite que tá no micro-ondas e levar pra ela? Eu tô fazendo aqui um brigadeiro Leite? Tá bom Ok Deixa eu levar então, né? Fazer o que? Já deixa eu terminar essas pintinhas Eu não acredito Ela tava enganando a gente esse tempo todo Eu vou chamar minha filha pra ver isso Filha, 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 filha O que, mãe? O que foi? O que? Sabe a sua amiguinha que disse que tava doente? Ela tá mentindo Vem comigo É mentindo? Mãe, ela tá mal Por que ela estaria mentindo? Ela tá fazendo as pintinhas de novo Olha ali Vamos retocar, bem retocadinha essas pintinhas falsas Não acredito Isso Assim elas vão acreditar mais ainda que eu não tô nada doente Mãe, vem cá Me segue Mãe, vem cá Vem cá, vem cá Pra ela não te ver Ai, tá bom, filha O que foi? Fala, fala, fala Vem aqui do meu lado Eu tive uma ideia do que a gente pode fazer Qual? Pra gente enganar ela Sem enganar não, né? Pra gente dar o troco nela Qual, filha? Fala Calma aí, mãe Aqui ó, eu já sei o que eu vou fazer Eu já sei o que eu vou fazer É um plano aqui pra gente dar um troco nela Não enganar, pra gente dar um troco nela Ótimo Ótimo Eu vou falar pra elas que eu tô muito mal Pra elas fazerem um milkshakezinho pra mim Traz um milkshake pra mim Ai, tô indo O que que você pediu? Oh my God O que que aconteceu com você? Ai, eu não sei Eu tô meio doente Eu tô um pouco cansada Eu tô meio zonza Acho que eu tô Acho que eu Acho que eu vou Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu acho que ela tá morrendo Ai, meu Deus Ôtimo Ajuda Por favor Ajuda Eu acho que ela vai morrer Levanta Por favor E acorda E acorda Por favor Levanta Olha Eu juro pra você Que eu nunca mais vou mentir Que eu não tô doente de verdade Tá bom? Ei, tá falando a verdade Mas ela tá Ela tá nem me ouvindo Mas por favor Acorda Por favor Tô precisando acordar Por favor Tenho Acorda Deixa eu chamar a tia Ô tia Tia Vem aqui Tia, tia Ô tia Tia, tia Por favor Acabei você Olha A sua filha Que é a minha amiga Ela tá morrendo Por favor Apareça Ué Que que foi Lorena? Que que foi? Fala Então A sua filha Então Ela tá morrendo Lá Ela desmaiou Acho que ela O que? É Onde que ela tá? Ela tá lá no quarto Vem Vamos levar ela pro hospital Não vai ser preciso A gente sabia o que você estava fazendo Então a gente fez isso, né? A gente viu que você tava mentindo esse tempo todo Mas a pergunta que não quer calar O porquê disso? É porque eu tenho preguiça de ficar limpando a casa e ficar indo pra escola Ai, gente, desculpa Posso falar a verdade? A gente já sabe a verdade, garota Ah, vocês já sabem? Sim, a gente conversou com sua mãe também Desculpa Porque eu tinha achado que eu tinha perdido a minha melhor amiga Não, tudo bem Olha, você errou Mas o importante É amor Sim O importante É a paixão da vida O importante é que... O importante é que... O importante é que... O importante é que... Você se arrepende de ter mentindo, Lorena? Porque isso é feio Ai, sim Tem certeza? Aham Ai, porque eu tenho medo de perder ela Ou sei lá Tô com medo, né? Mas eu sei que não aconteceu nada com ela Porque vocês acabaram de falar que não aconteceu nada com ela É, não aconteceu Mas olha, o importante é que você se arrependeu E isso é que importa, tá? Então vamos esquecer tudo e vamos brincar? É Uhum, vamos Ó, vamos brincar Aproveitar que a gente não foi pra escola hoje E ó, nunca mais finja que tá doente, viu? Eu fiquei muito preocupada com você Ai, eu também fiquei preocupada com você Que pessoa doente iria querer tomar sorvete? Verdade Então vem, vamos brincar, Lorena E tira essas bolinhas da cara Que eu vou tirar essa... Essa tinta verde do meu corpo Já tá começando a coçar Ai, como, hein? Então vamos lá Vamos tomar um banho e tirar tudo isso Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like e se inscreve no canal Ative o sininho de novo Com a senhora esperando perder nenhum vídeo Um super beijo e tchau No próximo vídeo Tchau Tchauzinho Tchau, gente Beijos Beijos Beijinhos 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 Tchau, tchau.